Oscar Miller, direto da RERNOR, 14ª edição dessa feira aqui, tudo em cima, não sei o que ele começou em Pernambuco, estou aqui no estande da Roca Professional, ao lado dele, Marcos Roca, que vai falar dessa empresa maravilhosa que está há algum tempo no mercado, é lá do Espírito Santo, né, Espírito Santo, falar um pouquinho dessa empresa. Marcos, Marcos Roca, a evolução da Roca, é esse ver nos olhos, detalhe do trabalho que vocês, é árduo, mas negatificante, né. Isso é uma fafeira maravilhosa aqui em Goiânia, está nessa fafeira aqui, dois joelhinhos na cor, em Pará, na pandemia, com tantos agora, com força total, já estão registrados mais de um, cinco linhas registradas na Europa, que dá mais de cinco minutos, já estão de mais de dez países, pelo menos de sete países. Um, dois joelhinhos na Roca, o Brasil, um trabalho que você faz com a Roca, o Brasil, um trabalho que você faz com a Roca, é mais fácil. Exatamente. Me perdi o teu peixe aí, dobre a parte de quatro ao lado, para não dizer que esse país, o país que você está com a Roca, em 500 países e as filas, cabinei internacional, passam o nome também? Passamos na volta desse ano, a pessoa está lavando no outro evento, que é a Pátua de Calca, passamos na River da Conferência com a Roca, Na final boa hora, agora eu estarei na frente do bairro, e já estão fechando o outro que entra de manhã. Então a gente está fazendo trabalho e tal. Mas os nossos filhos aqui, já estamos na Gênesia, Paraguai, não vai ser estímulo para todos os trabalhos aí, a roca está por aí. Eu sempre que eu venho aqui no Recife, sempre encontro matos aqui, com estudo maravilhoso, mostrando que ele normalmente, quando ele troca aqui, a venda é absurda. Dentro de tudo, que todo mundo conhece a roca e conhece a qualidade dos produtos da roca. Os arroz não foram diferentes, né? No primeiro dia, na verdade, a maioria dos produtos, no primeiro dia, produtos da linha Repair, produtos da linha Argana, menina Língua, Lúcia, Lúcia, não foi no primeiro dia. Aí depois, agora, eu fiquei entregado. Ele manda pelo... Não é tirado, não é tirado, não é tirado, não é tirado, não é tirado. Aí a gente deu tudo. Você está vendo aí, as pessoas estão no Brasil. Muito bom. Chegou nenhuma pra mim, viu? Entendeu, viu? Chegou nenhuma pra gente aqui, né? Fazer ser focante. A roca está no meu canal todo o tempo. Isso, rapaz. Entrado no produtos deles, quase que eu feliz. Que delícia que eu sou ninguém. Isso aí. Nós, todo o Brasil e todo mundo. Vamos ver. Agora, quem só segue a roca. E quem quiser ser seguidor, procurar quem? Arroba. Arroba. Hoc. 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 da roca direita. Hoc. 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 RENOX. Hoc. Hoc. Hayat dataset. Número 1.